O mundo já vinha mudando, e vai continuar a mudar. As transformações foram aceleradas, e diante de tanta incerteza, uma certeza. É preciso reaprender ao longo da vida. Também fomos desafiados a nos reinventar, mas a nossa tecnologia é a aprendizagem. É ela que regenera, adapta e transforma. Entregamos novos formatos e novas maneiras para ser relevante. Diversas organizações e profissionais confiaram na FDC para buscar novas respostas. Líderes que não esperam o melhor momento para agir, mas criam esse momento. Empresas que estão influenciando a construção de um novo mundo. Nossa equipe sentiu, evoluiu, o propósito iluminou. Nossos professores continuam sendo mestres em ensinar, compartilhar e também em aprender. A pandemia deixou mais evidente que precisamos uns dos outros. Articulamos uma grande rede pela prosperidade. Renovamos nossa crença de que não basta ser uma das melhores escolas de negócios do mundo. É preciso ser uma das melhores escolas para o mundo. Fundação Dom Cabral. Para ser relevante. Em setembro de 1996, foi lançada a revista Raça. Ao longo desses mais de duas décadas de existência, a publicação se tornou um dos maiores fenômenos editoriais do país. Estudada no Brasil e no exterior, todos os trabalhos acadêmicos da revista levam a um só caminho. A raça teve um importante papel de mudança de paradigma na estética do negro. Seja no cinema, no teatro, na TV, alterando significativamente a forma visual com que o negro se relacionava com a moda, com a estética. Enfim, influenciando a sociedade no geral. Parabéns, revista Raça. Que venham mais décadas de plena prosperidade. Parabéns à comunidade negra brasileira. Feliz aniversário, revista Raça. Parabéns, revista Raça. Muita saúde, muitas felicidades. É com muita alegria que eu dou os parabéns para a revista Raça. Parabéns pela importância sobre vocês. Traz nossa vida e parabéns. Beijos, amor e axé. Vamos celebrar a revista 24 anos. Parabéns à raça por ser tão importante e tão necessário, né? Por um livro de publicação direcionada ao público negro, então... A raça não é só uma revista. Ela é um fôlego que é dado nos corações negros e brancos, nos corações brasileiros. Um beijo enorme para todos vocês que fazem da revista esse sucesso que é sempre grande. Parabéns, revista Raça. Um beijo enorme para vocês. Um beijo para todos. Parabéns à revista Raça. Revista Raça, que sejam mais 24, 140, 300 anos de vida. Revista Raça, vida longa. Muito obrigado. Viva a Revista Raça. Viva a Revista Raça. Mais uma edição do Fórum Brasil Diverso. Eu quero dar as boas-vindas para vocês, recepcioná-los e dizer que é uma satisfação estarmos aqui na sexta edição do fórum. O fórum que teve início há sete anos atrás, eu ainda como secretário da Igualdade Racial na cidade de São Paulo. E foi uma ideia convocar todos os CEOs e altas lideranças do mundo corporativo para discutir a questão da inserção e da permanência de negros e negras no mercado de trabalho. Durante todos esses anos, o fórum se concentrou em ser um polo que radiou e ainda tem radiado grandes ideias para esse meio, para que pudéssemos formar, mas também pudéssemos criar ideias novas para que pudesse também aglutinar mais pessoas na luta antirracista dentro das empresas. A gente fica muito feliz e tem uma satisfação muito grande de saber que este fórum frutificou e hoje existe uma tendência nas grandes empresas, nas empresas modernas do Brasil, de trabalhar a igualdade racial. Nós sempre estivemos na vanguarda. Inicialmente, a primeira edição do fórum teve o apoio do BID, do Banco Interamericano, e hoje nos dá muita satisfação em saber que este fórum é totalmente sustentável e sustentado pela iniciativa privada. E dentro disso, eu já quero falar aqui, fazer aqui alguns agradecimentos. Aos nossos patrocinadores, que são a Silvice, a Bayer, a Coca-Cola e o grupo Carrefour. Também nós contamos com o apoio da SAP, da Universidade de Vassouras, da empresa Fatos Relevantes, empresa de comunicação, responsável pela nossa comunicação, da Vivo, que está fazendo a transmissão via portal Terra, e também da Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral, que este ano tem nos apoiado muito, tem nos ajudado. Aliás, foi na Fundação Dom Cabral que nós fizemos o lançamento do fórum deste ano, em março deste ano. E também gostaria muito de agradecer os nossos colaboradores e apoiadores. A gente tem também muita gente que é parceiro nessa transmissão. Todas as redes sociais da raça estão retransmitindo isso, Mas como este fórum também tem a ver com o trabalho, com a questão do trabalhador e dos trabalhadores negros, também numa parceria inédita com algumas centrais sindicais e sindicatos, estamos transmitindo nessas redes. Então, queríamos agradecer o sindicato dos comerciais, queríamos agradecer a UGT, a União Geral dos Trabalhadores, a CTB, a Central Geral dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CUT também e todas as outras parceiras que estão retransmitindo nas suas redes sociais. E este ano, com essa inovação de fazermos um fórum que vai ser online, com certeza iremos atingir muito mais pessoas e vamos chegar a muito mais lares também. Este ano, o Fórum Brasil Diverso vai tratar de uma questão que, para nós, é muito séria e nos pesa muito, que é a questão de negros e negras nas lideranças das grandes empresas. Isso foi uma discussão que nós tivemos, como eu disse inicialmente, aqui no início do ano, na Fundação Dom Cabral, e levamos em conta algumas pesquisas que já tínhamos feito, inclusive na época quando era secretário e quando lançamos o Fórum Brasil Diverso. descobrimos que apenas 4,6% dos cargos de decisão nas empresas são ocupados por negros. E isso não pode continuar. E por isso que este fórum, que sempre, todos os anos, está na vanguarda, o ano passado, por exemplo, nós estávamos discutindo o impacto da tecnologia da indústria 4.0 nos empregos, mal sabíamos que meses depois esse impacto seria vivenciado por nós, porque esta tecnologia faz com que as pessoas trabalhem de forma remota, trabalhem de forma em casa. Então, tudo que nós discutimos em novembro do ano passado, nós acabamos vivenciando este ano. E este ano a gente está discutindo essa questão dos cargos em lideranças. Por que que nesses cargos de lideranças, a presença de negros é tão remota, tão pequena? É uma discussão de vanguarda, é uma discussão que também começa a se abater nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos não se tem meia dúzia de CEOs negros de empresas globais. E no Brasil, a gente sempre lembra da nossa grande Rachel Mayer, que até há pouco tempo estava na Lacoste, e era sempre a CEO negra que se apresentava, e hoje você tem menos de três CEOs negros. Por isso que a gente trouxe também, para essas discussões, pessoas que estão no topo, que estão próximas a se tornar CEOs. E também trouxemos grandes CEOs para o fórum para discutir qual é a dificuldade. O que que acontece? Com certeza não deve ser aquilo que foi debatido tanto nas últimas semanas, quando uma autoliderança de uma empresa do setor bancário disse que não tinham negros preparados para ocupar esses cargos. Ora, gente, nós somos mais de 100 milhões de negros. Não é possível que a gente não consiga ter negros preparados para meia dúzia de cargos. E é isso que a gente vai debater neste fórum Brasil Diverso, que está tendo início agora. Esse primeiro painel, nós já queremos, logo de cara, trazer pessoas que estão aí no topo da liderança, próximas, para falar um pouco dessas dificuldades, o que é ser negro e estar na alta liderança, mas muito próximo de estar se tornando CEOs. E para isso, e para também mediar esse cargo, a gente trouxe o nosso, eu chamo ele de decano do Fórum Brasil Diverso, mas também decano dos CEOs, que foi o primeiro CEO no Brasil que começou a discutir essa questão, que é o Theo Vanderloo. O Theo Vanderloo, ele vai mediar este debate, e eu trouxe para este debate pessoas aí que são vice-presidentes, pessoas que estão na alta liderança, e principalmente, aí sim, a gente trouxe uma grande liderança empresarial dos Estados Unidos, a Liz Royce, que lá ela comanda, além de uma grande empresa, tem um cargo de direção, ela também se faz presente em uma entidade que reúne grandes CEOs que estão trabalhando para a questão da inclusão e da permanência e da ascensão de negros em cargos de decisão nas grandes empresas. Então, ela vai falar um pouco sobre isso, a gente brinca, talvez seja uma das principais palestras, ela abre o nosso Fórum Brasil Diverso, e eu quero que todos tenham uma boa reflexão e que a gente possa contribuir com essa discussão. Uma boa tarde e um grande abraço. Theo Vanderloo graduou-se em administração, conhecido pela sua luta por maior igualdade nas empresas, tem como marca pessoal fazer com que os valores das companhias em que atua sejam fundados em um ambiente mais plural e de respeito a todos. Theo Vanderloo atuou como CEO da Bairro Brasil de 2011 a 2018. Outro destaque dessa mesa é a norte-americana Liz Royce. Diretora de operações da Edelmo nos Estados Unidos e presidente da empresa em Washington, Lisa tem vasta experiência como diretora de relações públicas e relações nos setores públicos e privados. Conhecida por sua forte atuação e questões de diversidade, tendo recebido vários prêmios ao longo da carreira, defensora da diversidade do Conselho de Relações Públicas. Nosso outro convidado é Maurício Rodrigues, que se notorizou nos últimos tempos por conta do programa ambicioso da Bayer de treinantes. Vice-presidente da Bayer na área de finanças na América Latina, é formada em universidade pública, possui MBA e trabalhou no exterior. Também se dedica a uma empreitada pessoal de engajamento, em discussões sobre igualdade racial e no mercado de trabalho. Outro participante deste painel é o Edvaldo Vieira, nosso colega mais conhecido como Billy. Diretor executivo de operações da Amil, Edvaldo Vieira possui larga experiência no mercado financeiro e segurador, tendo trabalhado anteriormente no Cientibank Brasil e Estados Unidos. É formada em administração de empresas com MBA, especialização em gestão no curso da FGVCO. Uma outra participante que vai ter neste painel é a Chantal Pilet, que é da área de Compliance do Grupo Carrefour. Chantal Pilet, especialista em anticorrupção e prevenção e investigação de fraudes corporativas. Advogada com vasta experiência em direito comercial e governança corporativa. Tem diploma em direito internacional e empresarial pela Universidade de Paris e em direito de mercado de capitais pela FGV. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, um agradecimento aos participantes. Cada um de vocês tem uma história muito inspiradora, uma história de vida muito inspiradora. Então, para mim, é um prazer estar aqui e fazer a primeira pergunta para a Lisa Ross, da Elderman. Lisa, ser um líder em sua área faz ter uma grande experiência. Fale um pouco sobre a sua trajetória. Muito bem. Seja em sua carreira. E por aceitação. Acho que, muito bem, muito obrigado. E muito bem, muito obrigado por ter me, especialmente com este Conduitado Lumpé. Esteem nosso canal que você se behöva assemble. O meu caminho se é como não, a prova de uma experiência entre muitos e-as. Eu fui criateté, em um envidão, em um enviomentamento em que foi entendido que eu gostaria de fazer uma diferença. Foi algo que meus pais requeriam de mim, e foi algo que minha educação me chamou para. Minha experiência em publicidade, eu fui criada em Washington, D.C., que, na época, era chamado Chocolate City, porque era o primeiro black excelência que prevalei em que cidade, se fosse em higher educação, em nossos universidades e universidades, ou em nossos governos, em que meu pai era o administrador. E minha mãe, que era de mixed-race, era a maior-ranking mulher de color em HHS quando ela se retire. Então, eu grew up em um ambiente que celebrou blackness, que celebrou a race, e que celebrou e chamou para nós para fazer algo com isso. Eu sou a public-policy person, eu trabalho com a Clinton administration, eu advise presidências, aqui e abro, heads of states, corporações, CEOs, e, basicamente, help them to understand that we are a community, we are a world that must embrace diversity, and if you do not have diverse points of views at the table, you cannot provide counsel and you cannot make informed decisions. and that's literally what I do at Edelman and how I encourage other organizations to reach their financial abilities, their profitability, by embracing diversity. Thank you very much. Chantal, I have a question for you from the group Carrefour. Your area of action is a strategic and is important for any company, both in Brazil, as in the exterior, and also for Carrefour. How many negros or negras do you know in your position, in your area, in Brazil? Boa tarde, Théo. Bom, primeiramente, é um prazer, uma honra estar com vocês hoje. Aproveito a oportunidade para agradecer ao Fórum Brasil Diverso, à Revista Raça, ao Maurício Pestana e você mesmo, Théo, pelo papel corajoso e protagonista que vim exercendo ao longo desses anos. Elisa, Maurício, meus cumprimentos, é um prazer estar com vocês hoje. Quanto à pergunta, Théo, acho que uma resposta importante é a gente pensar qual é a minha posição hoje. Eu sou uma profissional que estou aqui na perseguição da ética, na busca da justiça. Hoje eu tenho a honra de ser diretora de Comparência do Grupo Carrefour, ser uma guardiã dos direitos incondicionais, do respeito incondicional aos princípios éticos do grupo que norteiam as operações do grupo no Brasil, de apoiar e servir 89 mil colaboradores no Brasil nessa jornada. A minha formação é jurídica, então eu sempre tive esses preceitos de ética e de justiça desde o meu início acadêmico. Eu jurei e prometi exercer o meu ofício com independência, com dignidade e observar a ética, observar e defender os direitos humanos, a Constituição Federal, a Justiça Social. E aí a pergunta é quem está nessa posição? Quem estão nessas posições? Então essas posições é uma posição não só minha e dos mais de um milhão de advogados que também juraram defender os preceitos constitucionais, mas de todos os homens, mulheres, brancos e negros que têm uma responsabilidade, se não uma obrigação de defender a nossa Constituição Federal, que fala de forma muito clara lá no nosso artigo 5º do princípio de igualdade. Então essa posição que eu tenho hoje no Carrefour, e uma posição pessoal que eu adoto como propósito é de realmente perseguir, uma defesa absoluta dos direitos humanos. E aqui todos nós temos essa posição. Eu não posso deixar de me furtar de falar dos negros e negras que lutaram por essa justiça, por essa ética, por essa igualdade, que hoje permitem que eu esteja no cargo. E esse cargo, a gente falou, a gente tem falado, que aqui o Costana falou bem, que somos menos de 5% de negros nesse cargo de liderança, e que, obviamente, isso ainda não representa a população. Mas isso vai mudar. Nós ouvimos anteontem a Callum Harris falando dos nossos, que somos os primeiros, mas é certo que nós seremos os últimos. No Carrefour, hoje, eu digo que tem 89 mil colaboradores espalhados no Brasil todo. A gente representa uma parte relevante da população. Somos 40% de negros em cargo de liderança e 25% de negros na diretoria. Então esse é o universo Carrefour. E nessa área de ética e integridade, eu sei que isso é muito mais do que só essa cifra que a gente não consegue colocar ou ter essa dimensão nos indicadores. Muito bem, muito obrigado. Maurício, você é o vice-presidente para a América Latina da divisão Crop Science da Bayer, que é uma empresa global. E como é o dia a dia de um profissional negro ocupando um cargo e espaço de alta liderança neste mundo corporativo? Bom, primeiramente, boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui de volta. Tive a oportunidade de estar no fórum no ano passado e é um prazer estar aqui com todos vocês e ter a oportunidade novamente de debater um pouco, discutir, escutar também de todos os palestrantes aqui e trocar um pouco de opiniões. Mas indo direto à sua pergunta, Théo, eu acredito que a gente passa um pouco por aquele aspecto que eu já mencionei em algumas entrevistas, que é uma espécie de síndrome do filho único. Você é normalmente uma das poucas pessoas que está ocupando alguns desses cargos e por estar ocupando em uma proporção muito pequena, você acaba tendo muita visibilidade. Então, evidentemente, além do aspecto importante e da dificuldade para muitos de conseguir chegar em um cargo de liderança, e vamos dizer, seja pelo aspecto educacional e tudo mais, seja por acesso em si, seja pela complexidade, muitas vezes, da abertura dessas vagas e, às vezes, o acesso a conseguir chegar a uma posição desse nível, você normalmente tem que se provar muito mais do que várias outras pessoas. Algo que eu venho comentando, que muitos de nós, profissionais que galgaram alguns passos dentro da carreira sendo negros, normalmente tiveram que dar aquele 20, 50, 100% a mais do que a média. Então, gera um aspecto, aquela daquela perspectiva de que você está sempre correndo mais do que os outros e precisando se provar um pouco mais de por que você merece estar em um daqueles cargos. Então, além da pressão natural, qualquer cargo de liderança já traz, você tem a percepção de que você está sempre tendo que correr um pouco mais. e eu diria que, hoje em dia, todos nós carregamos uma responsabilidade que eu acredito que é muito importante, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é, de alguma maneira, servir como referência, servir como representatividade e dar oportunidade e abrir caminho para que novos líderes, para que novas pessoas, para que a gente tenha cada vez um percentual muito mais adequado e muito mais condizente com a representatividade da população negra na nossa sociedade. Muito bem, muito obrigado. Edivaldo, da Amil, o Brasil tem a segunda maior população negra do mundo, depois da Nigéria. E como mudar essa irrisória participação de 4,6% da alta liderança? O que a gente deve fazer para mudar esse quadro? Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Quero agradecer o convite do Fórum Brasil Diverso através do Maurício Pestana. Prazer estar aqui com você, Theo, Lissa, Maurício e Chantal. E olha que esses dados são de 2016, são os dados do Instituto Etos de 2016 e nós não sabemos se eles evoluíram até este momento. O que demonstra que a gente tem uma jornada muito importante para fazer. Eu acho que para a gente sair desse patamar, primeiro a gente tem que entender essa história. A gente vem de uma sociedade historicamente formada pela escravatura, onde os negros não tinham espaço, não podiam estudar e foram proibidos de fazer várias coisas. Então, assim, já vem dessa história. Lembrando que são 388 anos de escravatura para 132 anos de liberdade, se podemos dizer assim. Acho que ações intencionais são extremamente importantes. A gente reflete nas empresas a nossa sociedade. Então, reconhecer o viés inconsciente e o preconceito que nós trazemos para as empresas. Entender que isso não é uma luta de negros contra brancos, é sim uma luta entre racistas e antirracistas. E a gente precisa muito falar de inclusão e diversidade e que isso é uma questão de oportunidade. O desafio é aumentar esse número e sustentar esse número. e para isso a gente precisa ter nas empresas ações intencionais, executivos que estão em cargos de liderança, que admitem pessoas, tem que ter ações intencionais na contratação, na seleção. Lembrando que isso não é caridade, é o certo a fazer. A diversidade gera a rentabilidade para quem gosta de olhar pelo lado financeiro, além de construir uma sociedade melhor. Eu acredito que o que nós temos passado nesse ano, principalmente com a pandemia, tem várias reflexões na sociedade. Acredito que isso vai fazer com que as pessoas queiram uma sociedade melhor. Acho que o ponto do silêncio não vale mais, ficar em silêncio não vale mais. A hora que você sabe, que você entende, você tem a oportunidade de ter um convite para ser protagonista dessa inclusão e diversidade. E mais atualmente, a pauta de ESG, do Environment, Social e Governance, para mim a diversidade está inserida ali dentro. Acho que isso vai motivar com que as empresas foquem nisso de uma forma intencional, uma vez que vai determinar investimento, vai determinar rentabilidade. Acho que ou por uma sociedade melhor, ou por um lado financeiro melhor, demonstrando que a diversidade e inclusão gera rentabilidade, a gente vai conseguir mover a passos um pouco mais largos do que a gente tem movido hoje. Muito obrigado. Isso me faz lembrar uma frase, que o silêncio não deixa de ser uma forma de racismo. Para ser antirracista, tem que se pronunciar mesmo. Isso é muito importante. Lisa, próxima pergunta. O tema diversidade no topo da carreira é uma discussão difícil. Em sua avaliação, por que há tão poucos CEOs negros nos Estados Unidos em empresas globais? Acho que são menos de 10, né? E também aqui no Brasil, que é pior ainda, né? Por que você acha que isso acontece? Sim, sim. Sim, sim. Está imbrando. Está imbrando. A gente só tem um descanso. Não é muito importante. Agora tem um descanso. Para eu responder essa pergunta, eu vou voltar para o que você disse que você disse, eu vou fazer o que lhe disse para o que você disse , para o que o que é o que a gente diz, Obrigada. 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 and they don't have similar lived experiences of people that they are. So on one end, it is a concerted effort to keep people of color, black people, out of key positions. And on the other end, it is people who are well-intentioned but don't do anything about it. And then in the middle, which is where I think most people sit, they recognize that it's an opportunity, they recognize they need it, but they don't really know what to do. You talked about the CEO that said, I can't find black talent. You simply cannot say that in this environment because it is simply not true. The volume of black people in the U.S. and worldwide, and as you said here, you have to be 100% better. And so when that talent does come in, you can almost guarantee that the talent is 10, 15, 20, 100% better than some of the other talent because we've always had to be. Exactly. And the same thing applies for women compared to men. I've heard that before as well. And women of color. And the particular issue that women of color deal with. And as you know, we are, I'd like to say, finished with an election, but we're in the midst of waiting our election results here in the United States. And the issue of race and who came out, because even amongst ourselves, we divide and hurt each other. There was a statement made by a very popular actress here, and where she talked about the contribution of Latinas versus black women. And she had to pull the statement back, and she said, I didn't mean any disrespect to black women, because even within the Latino community, we have issues of anti-blackness. And so, you know, we talk about the concerns, and I love the reference that it's not necessarily black or white people, but it's people who are racist and people who are anti-racist, and it's not always based on race. But even among communities of color, we have our own issues, and we are not always helpful to each other. Yeah, thank you. I always say that the struggle for inclusion and diversity is like a muscle. We need to exercise every day, so we can't advance in the real world. Chantal, I have a question for you. What do you think it's necessary to do for more negros to reach the role of leadership in companies? What do you think it's necessary to do, based on your experience in Carrefour? So, this question brings me three, I think three things that I think are primordiais, the investment. I think we have to invest now in the reconnection with the ecosystem. The nature of this pandemic is making a invitation to think if we want to continue this way. If we do the way that we are doing business, the way that society moves, it's sustainable. Is that we don't want anyone to go back? And this pandemic has forced us, and has forced us here every day to look for the world, to look for our pairs, to look for our society, with sentiments nobres, of equality, of fraternity. And the virus is making us together with the same way, with equality, it's a virus that we are going to have to live now. So, I understand that now, this moment of reconnection is the time to change these lenses, these lenses that came offuscating our vision of society in general, and remember that we are all equal, and remember that we are all unique and important for the human being. We are all unique, we are all unique, we are all unique, and we are all unique, we are all unique and important for the human being. So, this is a first pillar, I think that society, in a way of general, has to internalize the theme as a point of sustainability, a manutenção of the human being. The second point, I think, is to invest in autoestima. It's a autoestima of the black people, in representativeness. as a human being, in a way that the black people have to have this perception of belonging, think about that these murals that were historically built, these unconscious biases that our children, as black people have, I, as a woman, have a woman, that we can really get rid of these murals, and continue our goals. propósito. Hoje, para eu estar aqui, num cargo como esse, eu sempre primei e sempre tive a corte, os teus meus pais, muito perto, muito perto de mim, falando do segue o teu propósito, né? Então, e é isso que eu acho que nós, negros, temos que fazer, manter a nossa autoestima e seguir o nosso propósito. E ter essa representatividade que eu acho que as empresas agora têm investido muito tempo, têm investido muita energia, é uma alegria para mim ver uma capa de jornal negro, ver negros âncoras de televisão, ver vocês hoje aqui, ver negros em desfiles de moda, né? Então, a gente se vê representado. Isso é um ponto de representação que também deve ser percebido. E o outro é na própria educação, né? Então, a gente tem que realmente ter políticas públicas para a educação básica das nossas crianças, políticas de educação dos adultos, né? E proporcionar o mesmo ponto de partida para todos, né? Então, isso é uma agenda de construção, é uma agenda de representatividade, né? Temos muito ainda o que fazer? Temos, né? Mas é importante a gente lembrar que hoje a gente está aqui para falar de pessoas, de cargos, de negros em cargos de liderança. E aqui eu não posso deixar de mencionar a nossa querida Rosa Parks, né? Que há pouco tempo lutava por um assento no ônibus. Vejam que avanço que a gente já teve, né? Hoje a gente está falando de negro em cargo de CEO, em cargo de administração, em conselho de administração, cargo de decisão. Então, temos muito a fazer, né? E essa pauta aqui no Carrefour tem sido, a gente fala todos os dias, né? Uma pauta estratégica, um compromisso estratégico. Então, como eu disse há pouco, temos muitos legros na liderança e temos muitas ações sociais e muitas ações concretas para que a gente realmente consiga alcançar o que é desejado e justo. Muito bem, obrigado. Maurício, existem várias formas de atrair talentos nas empresas, mas a Bayer escolheu uma forma meio inédita, né? Junto com a Magazine Luiza, que foi fazer um programa de trainees exclusivamente para negros, né? E isso gerou uma grande polêmica aqui no Brasil, muita discussão na imprensa, racismo inverso, isso é inconstitucional. Enfim, o que você atribui a essa reação da população brasileira, de algumas pessoas? Por que isso acontece aqui no Brasil? Legal, Théo. Bom, acho que o primeiro ponto é o seguinte. Primeiro, só falando com relação ao programa, ele não é uma ação isolada, né? Ele é parte de uma jornada que você bem conhece, né, Théo? Você começou na empresa e acho que acelerou bastante, que a gente vem dando seguimento. E parte desse desafio era, por mais que a gente estivesse fazendo algumas ações, a gente entendia que nesse momento, para acelerar mais pessoas em cargos de liderança, um programa desse formato fazia sentido com o nível de maturidade que a gente tem e assim por diante. Então, acho que como empresa, a gente sentia que estava num momento bom para ter esse tipo de discussão e trazer isso para a pauta, mesmo sabendo que a pauta seria polêmica. Acho que existem dois fatores principais com relação à polêmica. O primeiro, para mim, é a questão educacional. Acho que tem um nível de desconhecimento, muitas vezes, quando a gente começa a falar do porquê fazer isso, porquê como eram os programas anteriormente, qual a quantidade de negros que entrava, qual o percentual de negros em cargos de liderança. Fica evidente para muitas pessoas que, eventualmente, não têm esses dados, o porquê da necessidade. Acho que esse é um fator, e eu que sempre vejo o copo meio cheio, eu acredito que esse seja uma parcela muito importante que, com um nível maior de conhecimento, as pessoas acabam entendendo. Mas existe um fator importante também, que é mexer em privilégio. E todas as vezes que a gente mexe em privilégio, a gente sabe o nível de complexidade que isso representa. Toda e qualquer ação afirmativa, como essa que já foi tomada no passado, ela gera polêmica, as cotas raciais no passado nas universidades ocorreram da mesma maneira, e a gente sabe, anos depois, o reflexo positivo que isso nos trouxe. Então, acho que o principal ponto é, independente de qualquer polêmica, e acho que a gente tem que estar aberto para as discussões, a discussão é muito boa, porque ela traz, e de alguma maneira você consegue educar, você consegue debater, consegue avançar só dessa forma, com mudanças mais aceleradas, mas acredito que, independente da discussão sendo boa, nós precisamos persistir nesse tipo de iniciativa, porque a gente acredita que ações afirmativas dessa magnitude vão ser aquelas que efetivamente vão mudar esse cenário que nós viemos discutindo aqui. Então, acho que é um tema polêmico, é um tema complexo, mas eu acredito que nós estávamos conscientes, confiantes, de que era a melhor medida a ser tomada, parte de uma jornada da empresa, e completamente de acordo com o que a gente acredita para a nossa organização no futuro. Muito bem. Maurício, eu queria também te parabenizar, porque eu soube também que você foi uma das pessoas que teve essa ideia de focar esse programa para negros. Então, parabéns. E eu acredito também que tem muito a ver com o que você falou. Você quer comentar? Eu só ia comentar, acho que tem um ponto importante aí, eu não posso deixar de falar. Isso é algo construído a várias mãos. Acho que tem uma participação muito importante da liderança como um todo da empresa para dar suporte, tem uma participação muito importante do time de recursos humanos, evidentemente eu como sponsor do grupo de raças e por mais, mas não é uma iniciativa isolada de uma pessoa. Ela precisa ser muito bem pautada e muito bem baseada em várias áreas, em vários pontos da organização para você conseguir ter efetivamente tração numa iniciativa desse tipo. Perfeito. Porque essa questão que a gente estava comentando das pessoas se sentirem discriminadas, eu sempre digo assim, é uma questão de poder, as pessoas têm que ceder um pouco do poder, as pessoas brancas, os homens brancos, é uma discussão muito delicada. E, na realidade, eu sempre, quando as pessoas vieram, vinham falar comigo, eu que estava se sentindo discriminados, eu falava assim que não faz mal, porque assim vocês sentem o que uma pessoa negra sente durante 400 anos. Então, você sentir um pouco como é ser discriminado não faz mal. Então, acho que é até uma forma para a gente refletir sobre essas questões, entre aspas, do racismo inverso, que, na minha opinião, também não existe. Então, agora, uma próxima pergunta para o Edivaldo. Você está fazendo cursos de pós-graduação para ser conselheiro em empresas. Então, me fala um pouco sobre esse mundo dos conselheiros e como que eles podem ajudar no programa de inclusão e diversidade nas grandes corporações. Sim. Obrigado, Thel. Só um comentário do que você falou anteriormente. Aqui na United, na Mil, a gente fala muito de inclusão e diversidade justamente por isso. Como é que a gente prepara a liderança para fazer essa inclusão para que as pessoas não se sintam em ambientes que não acolhem. Porque, muitas vezes, a gente fala da diversidade, traz para dentro e as pessoas saem. Então, a gente tem essa preocupação, nessa trajetória desde 2018 do nosso Comitê de Inclusão e Diversidade, de garantir que a gente retém as pessoas e as pessoas são respeitadas e bem tratadas. Com relação à pergunta do conselho, eu sempre acreditei muito na preparação. Então, acho que a educação, sem dúvida, ela é uma das molas propulsoras, mas a gente precisa também da oportunidade. Quando a gente olha para o conselho das empresas, e eu estou fazendo esse curso, sim, mas o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, ele recomenda heterogeneidade na composição das diretorias administrativas, porque a diversidade, principalmente o que a gente valoriza muito, a diversidade de ideias, de soluções, de conhecimentos, isso gera alternativas e soluções melhores para as empresas. Na hora que você tem todo mundo igual, pode ser mais fácil de gerenciar no dia a dia, mas não obrigatoriamente você chega a novos patamares. Queria também citar um levantamento de 2018, que foi feito pelo Global Network of Directors Institutes, com 2.159 pessoas em 17 países, e 164 consultados no Brasil, onde 87% no Brasil dizem que é pouco importante ou nada importante o recrutamento de diversidade no conselho, e no mundo inteiro 65%. O que demonstra claramente uma ausência de conhecimento histórico e da necessidade da importância da diversidade. Como conselheiro, ainda mais quando a gente fala que o conselho direciona estrategicamente a empresa, garante a sua perenidade olhando para o futuro, esse tema é super atual, quando a gente fala, de novo, da pauta de ESG, e principalmente da empresa ter um propósito e melhorar a sociedade. Então, assim, do conselho direcionar programas, ações intencionais para que aconteça na empresa a inclusão e a diversidade, se torna super importante para isso. Importante também ressaltar que no Brasil, quando a gente olha nas empresas listadas no Ibovespa, 10.8% também tem mulheres no conselho. E você vê algumas ações afirmativas acontecendo com relação a isso no Brasil, como o Grupo de Conselheira 101, que é um grupo de mulheres sênior, liderança empresarial no Brasil, tendo coaching para mulheres negras, para que elas se formem conselheiras e possam também liderar a empresa. É extremamente gratificante que o movimento tenha acontecido. A minha grande ansiedade deseja que essa atração que nós estamos tendo nesse momento não pare depois da pandemia. Que não seja um momento emocional de um vírus, que todo mundo reflita e ache que isso é bom e que depois ele passe. Eu acho que os conselheiros têm uma função extremamente importante de gerar o propósito da empresa, de melhorar a sociedade e gerar a rentabilidade. E essas coisas estão todas atreladas. Exatamente. Não pode usar essa oportunidade para deixar isso para o ano que vem, o que acontece muitas vezes. Então, muito obrigado. Lisa, você pertence a uma instituição que reúne várias cooperações globais que estão dispostas a trabalhar no tema de inclusão racial nos Estados Unidos, que chama Action for Diversity and Inclusion. Muitas dessas organizações também têm operações aqui no Brasil. A senhora pode comentar alguma coisa sobre como é que está sendo esse trabalho feito no Brasil pelas cooperações que estão nos Estados Unidos, engajados no tema também de inclusão e diversidade? Então, uma das primeiras coisas que este grupo falou sobre isso, que é a pergunta a Mauricio, e que é se o que afirmativo de acción ou quotas são apropriadas. E é a senhora que, pelo menos, que é que você pode fazer o que você pode fazer, você pode fazer o que você pode fazer. Então, uma das primeiras coisas que nós falamos é o número e o data que nós estamos falando, onde são os gaps e onde são os oportunidades, e então, com a CEO de Action Group, quem é responsável e quem é que pode fazer a mudança. Então, por anos, nós falamos que a diversidade começa a partir do top. E o que eu aprendi, por exemplo, é que, enquanto isso pode começar a partir do top, isso pode parar em cima do middle, e porque, mesmo que a CEO vai dizer, isso é importante para mim, até isso acontece em middle-management e até hiring managers também entender a importância de diversidade, a visão é simplesmente não suficiente. Nós começamos com que CEOs têm a visão e eles têm a articulação, mas não é suficiente, e nós aprendemos isso ao longo do tempo. E agora, eu fui a deputy director da Federal Glass Ceiling Commission, que foi uma bipartisan commission na U.S. governança, que lookeda para o barriers para evitar mulheres e pessoas de color de avançar para o C-suite. O trabalho que nós fizemos 20 anos atrás, o soluções que nós propostos 20 anos atrás, são as soluções que nós propostos agora. Então, sim, você tem que ter liderança no topo, mas você também tem que ter números, você tem que ter quotas, você tem que ser, e você tem que ser intencional, e você tem que measure, e você tem que hold pessoas accountable. E o que significa que você tem que hold pessoas accountable? Isso significa que quando você é evaluado para o seu performance throughout o ano, sua números vão ser mesurados. É sua equipe mais diversa no início de 2020, ou seja, no fim de 2020. E se não, então você não vai ter o bonus, e você não vai ter o aumento, e você não vai ter o aumento, que quando você draw isso em para os K-PIs e quando há a measurement, pessoas finalmente encontraram o talento que não conseguir antes. Quando pessoas reconhecem que eles vão ser either applauded-publicamente ou... ...humiliado é um bom, mas não se torna para não se sentir bom publicamente, eles finalmente encontraram o número. E então, eu acho que nós mudamos muito longe disso. This is a nice thing to do It is a necessity for business And there are consequences I talked about the consumer consequences Percent who will buy or boycott But also there have to be internal consequences To people within your teams And I mean your senior managers That do not adhere to diversity policies And the magic is in the numbers Either you've increased or you haven't Either you've retained or you haven't And if you have You will be rewarded financially And if you haven't, you won't Muito bom, muito bom o seu comentário Chantal, eu queria fazer mais uma pergunta pra você O Carrefour é um grupo É uma empresa que investe muito Em diversidade, né? Historicamente E ela já tem um programa muito bom nessa área, né? Você pode explicar um pouco mais Sobre esse programa do Carrefour? Sim, Théo Só queria falar que vocês estão me ouvindo melhor agora Estava baixo Tá bom Sim, Théo Aqui falar de Carrefour é falar de pessoas, né? Nós somos um varejista alimentar, né? A gente lida com pessoas Nossos clientes são pessoas, né? E o nosso propósito de negócio é proporcionar qualidade de vida a todos, todas e todes, né? Então, aqui no Carrefour e com todos os nossos stakeholders, né? Com toda a nossa cadeia de valor, né? Nós temos uma gama muito, muito grande e extensa de conhecedores Nós aplicamos e difundimos os nossos 16 princípios éticos Que hoje estão substanciados no nosso código de conduta E a gente garante e faz de forma com que o nosso negócio valorize as pessoas em todas as suas singularidades A gente recusa qualquer forma de discriminação, né? Nós temos um canal de denúncias bem ativo, bem aberto para todos os colaboradores e os terceiros E aqui, desde 2012, então, a gente tem uma agenda muito relevante e ativa, né? Que a gente chama de plataforma de diversidade e inclusão Que abriga, na verdade, comitês, né? E grupos que se reúnem periodicamente Esses grupos, eles falam de temas específicos, né? A gente está falando aqui de diversidade de gênero, de raça De pessoas LGBT, com pessoas com deficiência, né? E a gente promove internamente um aprimoramento de práticas Uma geração de reflexão, um acompanhamento de dados De dados demográficos, inclusive, né? Dos grupos e revisamos sempre que possível nossos processos Nós temos grupos de afinidade racial Esses grupos são abertos a todos Nós temos uma gerência de diversidade que responde hoje para o VP de RH E eles atuam de forma brilhantemente no letramento, na sensibilização E principalmente na convivência, né? Apoia nessa convivência entre os colaboradores Uma coisa muito importante e relevante Que nós, que tem no Carrefour, nos últimos dois, três anos É o estabelecimento de metas, né? Para a nossa liderança Com impacto em bônus, inclusive Para a contratação de mulheres e negros, né? Então, isso a gente tem visto nossos indicadores Reagindo a essas novas metas Então, aqui, o número simples A gente tem 53% de mulheres no Carrefour 39% dessas mulheres em liderança 21% de mulheres na diretoria Negros são 58% de negros 49% de negros líderes E 25% de negros Aí eu digo negros pretos e pardos Em cargo de diretoria, né? Já tivemos aqui 75 colaboradores trans Temos uma agenda muito forte com refugiados Então, assim, faz parte da estratégia Faz parte do DNA, né? Então, a gente tem feito tudo o que podemos Para realmente reduzir esse racismo estrutural E institucional E, principalmente, criar essa representatividade, né? Atraindo, capacitando Promovendo uma aceleração de carreira E esses números A gente, apesar de serem muito abstratos Eles causam aqui uma Um impacto imensurável É uma jornada É uma jornada E esse é um dos compromissos do Carrefour Eu me sinto muito orgulhosa De estar com o grupo hoje Falando de corpo e alma Sobre esse assunto Muito bom Excelente Eu tenho uma pergunta Que agora para o Maurício E para o Edivaldo Que é a mesma pergunta Então, eu vou fazer a pergunta De repente, um pode complementar o outro E aproveitar, então Pedir para vocês também se despedirem Estamos chegando quase Às cinco horas, né? E se quiserem comentar alguma coisa a mais Fique à vontade E depois eu vou passar para a Alícia Para a Chantal Para elas também se despedirem Então, a pergunta é O que tem que ser feito Para que a gente possa atrair mais negros E para que eles possam avançar profissionalmente Nas empresas Assim, na sua visão Na sua experiência O que falta ainda? Maurício, por favor Bom Primeiramente Obrigado, Théo Eu acredito o seguinte Para mim, são dois pontos muito relevantes Um é oportunidade E outro é referência E quando a gente fala de oportunidade Muitas vezes é um olhar distinto Para como que você atrai As Distintas Que as realidades são distintas E como que você faz com que Algumas dessas complexidades sejam superadas Para a gente dar oportunidade ao talento E não ao diploma meramente Ou a pessoa que teve claramente Uma oportunidade muito maior De estudo e tudo mais Como que a gente consegue enxergar esses talentos E dar oportunidade para eles crescerem Parte do que a gente comentou A respeito do programa de treinir Era isso Algo que a gente sempre debate Às vezes a questão do inglês e tudo mais Ou seja, como que você foca mais no indivíduo E não meramente Algo que pode ser treinado Essencialmente depois E que se você tem uma pessoa de talento Você consegue avançar Então acho que dar essas oportunidades Novamente eu volto na questão do estudo Nós conseguimos fazer com que as cotas raciais Estavessem um percentual muito grande De pessoas com uma graduação muito boa hoje em dia Agora nós precisamos fazer o próximo passo Que é conseguir fazer com que essas pessoas Entrem nas empresas E consigam efetivamente começar a crescer Dentro dessas organizações Coisa que a gente ainda não conseguiu fazer Então acho que o maior acesso Maior oportunidade A gente vai ter mais exemplos E vai ser mais fácil Da gente ter pessoas crescendo E segundo a questão da referência Acho que muitos De nós aqui de alguma maneira Também auxilia nisso Como que a gente cria a referência Para que as pessoas acreditem que é possível Para que as pessoas sonhem Que seja possível Eu uso sempre um exemplo Se um jovem negro da periferia Que quiser sonhar ser um jogador de futebol Ele não vai ter dúvida Porque ele tem vários exemplos E várias referências A questão é só que Para ser um bom jogador de futebol Você precisa ter talento E quase ninguém tem talento suficiente Para conseguir ser um bom jogador de futebol Eu acho que a gente precisa ter mais referências Para que as pessoas sonhem Em ser diretores de empresas Presidentes de empresas Vice-presidentes de empresas E possam crescer Independente de qual o cargo Que elas almejem Mas que elas possam crescer E se realizar nas suas profissões Então acho que Muita da nossa responsabilidade Fóruns como esse e tudo mais Traz essa referência E se auxilia Para aqueles que não tiveram isso Como privilégio que eu tive de ter Essas referências De pai e mãe dentro de casa Que não é muito comum A gente sabe que não é a realidade média Do jovem negro no Brasil Então aproveito também Sendo respeitoso com relação ao tempo Para agradecer mais uma vez A oportunidade de estar aqui com vocês Esse debate é sensacional Um painel muito qualificado Aqui agradeço a todos Que participaram junto comigo E a todos que tiveram a oportunidade De escutar E a mediação sua E tal Que sempre vem a brilhantar Esse debate Muito obrigado 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 Edivaldo Se eu posso complementar Por favor Até por uma questão de tempo O que o Maurício falou Sobre capacitação Quando a gente olha O último indicador do semestre 44,3% dos ingressantes Nas universidades em 2016 Eram negros Então agora em 2020 Tem uma leva importante saindo Que demonstra uma capacitação importante Como efeito das cotas Então a oportunidade está aí Eu acho que as empresas Tem que ser intencionais Os executivos Tem que ter ações afirmativas Intencionais De dar oportunidade Então não adianta falar Que eu sou a favor Mas eu sou contrato De universidade de primeira linha Ali você já segregou Então você não está indo Para a ação Como você gostaria Acho que Já terminando Acho que sempre esse evento Esse tipo de evento É um convite Um convite Para quem não sabia Agora sabe Que o silêncio Não é uma opção Minha mãe falava Quem cala consente O se ficar em silêncio Não é Acho que é um convite Aqui para que todo executivo Todo coordenador Gerente No nível médio Seja um protagonista Dessa inclusão E diversidade Não é um papel De capital humano É um papel Das áreas de negócio Das áreas que estão no dia a dia Capital humano Pode ajudar na política Mas não faz isso sozinho Está certo? Acho que de novo Reforçando É uma luta De racista Contra não racista E aqui é sempre Uma oportunidade De reforçar o convite E para você jovem Preto Negro Que está aí Quando o Maurício Fala de exemplos Você pode Você determina O seu limite E se você acha Que você não tem nada Você já tem o não Então o único risco É de você conseguir o sim Então assim Corre atrás Que você consegue Obrigado a todos Pela participação E obrigado a todos Pela atenção Durante o painel Foi um prazer Estar aqui com vocês Muito obrigado Só queria comentar aqui Porque a gente falou De oportunidade E isso é verdade Eu não conheço Nem uma pessoa negra Que quer um favor Eles querem só oportunidades Para mostrarem O talento que eles têm E também Não se trata De abaixar a régua Ou flexibilizar Se trata De remover As barreiras Que nós criamos Então é só Remover as barreiras Que já facilita bastante Excelente Comentário aí de vocês O Chantal Eu vou passar para você E depois vou passar Para a Lisa Para finalizar Que era a nossa Convidada americana Então Chantal Por favor Você quer se despedir Fazer mais um comentário final? Sim Eu acho que Eu compartilho De tudo que foi falado hoje O Divaldo Você tem absoluta razão A responsabilidade Das empresas A responsabilidade Da sociedade De realmente Ter atividades concretas Não adianta só falar Ou se Não concordo Ou se revoltar Com o que a gente está vivendo A gente realmente Tem que fazer Uma atividade concreta E esse é um convite Que se faz agora Para não só os negros De tipo Vamos lá Para os brancos Então falem Se está errado Se a ética É ser certo Por si mesmo Fazer o que é certo Por si mesmo Então passamos Os brancos também Os homens Então eu Acho que Essa mensagem final Dos meninos Aqui já foi Excelente E agradeço De todo o coração Pelo convite Fiquei muito feliz De compartilhar E de participar Com vocês Lisa, por favor Seus comentários finais Um, thank you For your hospitality Uh, two I think that My American Colleagues And counterparts Could learn a lot From this conversation Uh, three I think we've Talked about this If you can see it You can be it So the important For The importance Of all of us To be present So that we Encourage others And then the last Point is You can only Change the color Of an organization If you change The culture Of an organization So that when People of color Arrive They are comfortable And can stay And so we talk A lot About getting People in The importance Is retaining And promoting People once They get there And I am Really grateful For this Conversation I've learned A lot And again I have a lot To take back To my American Colleagues Thank you Thank you And I also wanted to Start with Some comments That in reality I know For those That I know Those who know I always say I always say That we Tente Às vezes Use A razón To justify To be Just a situation That's injust And so For me Também One Of what Will Generate Sucesso Nessa Iniciativa De Aumente Negros In Empresas Mulheres Is Us Also The Lado Do Cora Cora Temos Que Ter Corage e coragem significa agir com o coração, não tem nada de errado querer combinar os dois o lado humano, o lado do coração com o lado do negócio e a tendência do homem branco sempre foi de dividir essas coisas, então acho que temos que colocar também o coração nisso, porque é isso que vai movimentar toda a empresa e eu sei também que existem muitas pessoas executivas pessoas engajadas na inclusão e diversidade que querem sair na foto mas nós precisamos de pessoas que ajudem a fazer o filme, fazer a foto não é o suficiente, temos que fazer o filme e vai ser um filme de longa metragem temos muito trabalho pela frente então muito obrigado a todos e um bom final de dia para vocês e também para o Maurício Brasil Diverso, parabéns e a luta continua vamos lá, muito obrigado Olá, boa tarde estamos aqui de volta para o segundo painel que vai falar sobre caminhos e obstáculos na formação de um CEO por que a presença de negros e negras na alta direção, principalmente com os CEOs é tão difícil e por que se fala tanto da formação quantos são os negros que estão em formação quais são os obstáculos quais são os trabalhos que as escolas de administração nos tem feito para mudar isso para isso chamamos pessoas do mundo acadêmico e principalmente da Fundação Dom Cabral que é uma instituição que forma-se hoje no Brasil e poderá dizer e poderá também aqui questionar e nos colocar em alguns pontos que são importantes na formação desses CEOs para isso e para mediar este painel nós convidamos a Nádia Ramp Nádia Ramp que está há muito tempo na Fundação Dom Cabral tem levantado essa bandeira principalmente na questão racial e na questão das mulheres também de gênero e tem feito um trabalho fantástico está há muito tempo aqui e na alta direção da Fundação então trouxemos ela porque o seu conhecimento e a sua experiência poderá nos ajudar muito mediando este painel que traz também outras pessoas de peso Nádia Ramp diretora estatutária adjunta da Fundação Dom Cabral com especialização em questão de negócios e mestrados acadêmicos e administração na instituição também foi uma das idealizadoras do programa Raízes Judith Williams Judith Williams tem uma especialização na área de diversidade muito grande nos Estados Unidos pois trabalhou em grandes corporações como o Google e hoje ela está na SAP ela é mais uma das nossas convidadas internacional Judith Williams líder de programas de diversidade e inclusão SAP Estados Unidos com grande experiência na área de diversidade em grandes corporações hoje além de líder dessa área na SAP ela é parceira do projeto Reframing que aborda barreiras sistêmicas no ecossistema de Hollywood incentivo à equidade de gênero em todos os níveis do cinema TV e mídia Marco Antônio Soares é reitor da Universidade de Vassouras e ele vem para enriquecer essa discussão no meio acadêmico aliás a Universidade de Vassouras é uma das melhores universidades de medicina do país reitor da Universidade de Vassouras Marco Antônio Soares de Souza graduado em engenharia química mestre e doutor em química orgânica professor universitário há mais de duas décadas atua em pesquisa magistério gestão e avaliação do ensino superior a Cássio dos Santos a Cássio dos Santos também é muito importante nessa mesa porque ele tem feito um trabalho fantástico na Universidade Federal do ABC essa universidade tem um programa muito bom de ações afirmativas e ele vai falar um pouco da sua experiência como ele tem feito e como ele tem resolvido o problema da inserção de negros e negras no meio corporativo Cássio Sidney pró-retor de assuntos comunitários a Cássio Sidney possui graduação e mestrado em ciências sociais doutorado em sociologia e pós-doutorado pela Faculdade de Saúde Pública USP Muito boa tarde a todos não sei se vocês me ouvem Boa tarde Boa tarde vamos dar início ao segundo painel do Fórum Brasil Diverso eu gostaria de agradecer imensamente ao Maurício pelo convite e agradecer a cada um de vocês nossos painelistas do painel caminhos e obstáculos na formação de um CEO nós sabemos que 56% da população do Brasil se autodeclara parda ou negra contudo apenas 4,9% dos negros chegam aos cargos de CEO ocupam cadeiras nos nossos conselhos de administração quando a gente fala das mulheres apenas 1,6% ocupam os cargos de gerência e para debater hoje os caminhos e obstáculos na formação de um CEO nós estamos com Judite Williams muito boa tarde Judite Judite é chefe de diversidade e inclusão na SAP trouxemos também Marco Antônio Soares de Souza reitor da Universidade de Vassouras e a Cássio dos Santos pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas da Universidade Federal do ABC bom eu gostaria de mais uma vez agradecê-los e já direcionar Judite a primeira pergunta para você a senhora tem passagens por grandes organizações como o Google e agora mais recentemente assumindo a SAP o que o mundo corporativo global tem sinalizado de positivo nas áreas de diversidade e inclusão racial sobretudo nas áreas de liderança mas desculpa eu prefiro falar inglês sim sim você pode sim é uma tradução claro não tem problema já entendi a pergunta mas eu vou falar em inglês não tem problema ok então eu diria o sinal mais positivo que eu vi é que estamos agora tendo uma realmente franca e abertura conversa sobre a fact que não estamos vendo a número de african descanso pessoas em nossa corporação 10 anos ago nós conhecemos a data mas não não temos a conversa conversa não temos que temos que temos temos mais diversa em nossos offices e e uma coisa que é importante é eu spent tempo em our offices em Brasil e o I've seen is it's not that we don't have, it's not that we have no Black representation, it's that we see people as, you know, the people who are cleaning up, right, or the coperas, now, those are the types of roles, and what we're finally having is the question about why do we see a concentration in certain type of roles, a lack of presence in leadership, a lack of presence in the high achieving roles, so I think that's probably one of the most important signs, and then what's followed that up is a desire for accountability, in SAP for the first time, we're actually setting some specific targets to increase our Black representation, not only in the US, but also in Brazil, because we recognize that for business, what gets measured is what gets done, and I think this is the first time we're actually willing to put ourselves on the line and say, hold us accountable. Thank you. Thank you. Thank you, Judith. I would like to direct the second question to the professor Acasio Sidney. The Federal Federal of the ABC is among the five best universities public in the country. How does your program of affirmative actions work? How do you think these actions are encaminhadas and directed within the university, professor? Pronto, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu queria, antes de partir para a resposta da questão, agradecer o convite feito pelo Maurício Pestana, que é o coordenador-geral do Fórum Brasil, diverso, para estar novamente aqui com vocês nessa edição do fórum. Então, queria também aproveitar e parabenizar a Revista Raça e a equipe organizadora desse importante evento, talvez tenha se tornado o mais importante de todos os eventos que ocorrem anualmente, tratando de inclusão, diversidade e equidade. Eu assisti à mesa anterior e a mesa anterior faz uma perfeita conexão com a discussão que temos aqui, né? A universidade... Ah, queria também aproveitar e agradecer os colegas aqui da mesa, especialmente a coordenadora, a Nádia, a Judite, também o magnífico reitor da Universidade de Assouras, o professor Marcos, né? Nós temos alguns, muitos desafios pela frente. A Universidade Federal do ABC é uma jovem universidade que começou em 2005, mas já figura, como bem citou a coordenadora, entre as mais importantes universidades do país e também entre as mais importantes universidades do século XXI. E isso porque é associado a um projeto, um projeto acadêmico, a um projeto que inclui demais e tem como elemento estruturante a interdisciplinaridade. Nós temos uma outra questão relevante que é o fato de termos um debate em torno das questões da inclusão, atendendo os dispositivos legais, mas indo também um pouco além dos dispositivos legais. Por isso que nós temos essa pró-reitoria que eu coordeno, que é a pró-reitoria de assuntos comunitários e políticas afirmativas. O que nós temos? Nós temos um programa de política afirmativa. Esse programa, ele só existe porque existe um orçamento dentro do Plano Nacional de Assistência Estudantil, então nós vinculamos o que é política de permanência à política afirmativa. Isso tem garantido, isso tem feito, isso tem tornado possível que estudantes que ingressam especialmente pelo sistema de reserva de vagas, especialmente, mas não exclusivamente, tenham a possibilidade de um acompanhamento que garante não só a inclusão, mas que garante também uma permanência qualificada. O nosso debate atualmente é em torno dessa permanência qualificada, que o que significa, entre outras palavras, que nós temos estudantes que vêm de experiências internacionais, estudantes bilingües, estudantes que já passaram um tempo fora da universidade, desculpe, fora do país, mas nós também temos estudantes que são filhos de empregadas domésticas e que o mais longe que foram da sua casa é algo em torno de 50, 100 quilômetros, né? Isso cria uma disparidade muito grande, por isso nós trabalhamos com programas que tornam possível uma inserção no tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Para isso nós temos aí um orçamento de aproximadamente 8 milhões, isso é muito pouco quando pensamos que a universidade pública tem que ser uma universidade pública inclusiva, né? E aí depois eu gostaria de também falar um pouquinho mais, mas agora franqueando a palavra aos colegas, falar um pouquinho sobre o desafio que nós temos e por que esse fórum é importante, já que ele estabelece uma relação, um diálogo, ele possibilita um diálogo entre a universidade e as empresas. Muito bom, professora Cássio, é importante dar oportunidade, mas é preciso também dar condições para que esse aluno tire o melhor proveito e que se desenvolva nesse ambiente educacional, nesse ambiente da universidade, já que a desigualdade ela é tão grande, né? Então é preciso ir equalizando as oportunidades, calibrando de certa forma também as oportunidades e o acompanhamento desses alunos, né? Eu gostaria então de endereçar uma pergunta para o nosso reitor Marco Soares, da Universidade de Vassouras, o reitor é também avaliador do MEC, né? E na sua vivência, como o senhor enxerga a questão da inserção do estudo da história e cultura afro-brasileira nas instituições de ensino superior brasileiras? A gente gostaria de ouvir um pouco a sua opinião e o seu ponto de vista com relação a essa inclusão, professor. Bom, inicialmente eu queria agradecer ao Maurício Pestana pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, agradecer também pelos colegas que estão participando do painel, já deram uma contribuição interessante ao debate nessa abertura, e terceiro, até respondendo a tua pergunta, Nádia, a questão não é uma questão simples, né? De ser respondida, uma vez que ela envolve uma análise um pouco mais conjuntural, que tem que ir na base do problema, na minha percepção. Considerando que esse é um painel que trabalha os caminhos e obstáculos na formação de CEO, e pegando também um pouco do que foi discutido no painel anterior, a gente consegue, pela vivência que a gente tem, pelo conhecimento amplo sistêmico do sistema de ensino superior brasileiro, entender algumas das dificuldades que são geradas para que negros consigam atingir posições de alta gestão nas empresas. Então, vou ter que fazer uma análise um pouco mais ampla, mais condensão no máximo possível, e eu começo a minha ponderação pela questão da formação do CEO propriamente dita, né? Se a gente buscar informação, por exemplo, no portal da Dale Kennedy Training, e aqui eu tenho que abrir um parênteses para quem não conhece o Dale Kennedy, ele é um autor, um escritor americano, que publicou um dos maiores best-sellers que servem como base de leitura para qualquer gestor, que é o Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Então, o Dale Kennedy, ele criou uma empresa internacional, multinacional, que é a Dale Kennedy Training, e hoje é uma das empresas mais expoentes na formação de CEOs no mundo. E uma das premissas que a Dale Kennedy traz para que um profissional busque e almeja a posição do CEO, dentre algumas premissas, uma delas é a obtenção do diploma de ensino superior. Essa é uma das premissas. Isso também foi comentado pelo colega, pelo Maurício Dabaia, no painel anterior, a necessidade de uma formação aliada a outros pré-requisitos de desempenho desses profissionais para que eles alcancem posições de alta gestão. Mas, então, na base do problema, como eu falei, o que nós temos aí é uma dificuldade para que o indivíduo consiga se tornar um CEO sem que ele tenha um diploma de ensino superior. Essa é uma das premissas fundamentais para que ele consiga alcançar essa posição. E a gente tem que fazer algumas considerações. Eu tenho um cacoete de engenheiro, não tenho como fugir de números. O que eu acho interessante trazer para a nossa reflexão aqui são alguns dados baseados no censo educacional no ensino superior brasileiro. O censo é uma ferramenta desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, em qual eu faço parte como avaliador, como você citou na pergunta, e ele tem como objetivo fazer uma radiografia de quem é esse estudante que hoje frequenta a academia, quem é esse estudante que hoje está na universidade, nas faculdades, nos centros universitários, sejam eles em qualquer categoria pública ou privada, não importa. E os dados do censo, eles acabam lançando luz, uma luz na raiz do problema. Por exemplo, uma das questões que o censo avalia é exatamente a percepção que o estudante tem a respeito da sua raça. O censo eleita em seis categorias. O censo eleita em seis categorias. O estudante se identifica como se ele é da raça branca, preta, parda, amarela, indígena, ou existe um percentual alto de estudantes que não se declaram em nenhuma categoria racial. E eu fiz um estudo recente, pegando uma panorâmica de como andou o censo nos últimos cinco anos, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, e alguns números saltam aos nossos olhos e talvez lancem a luz na base do problema, na base dessa questão de negros que terem uma dificuldade muito grande de alcançar a posição de alta gestão nas empresas. O primeiro dado que eu quero considerar com vocês aqui, e isso é um dado interessante também, por algumas coisas que já foram pombadas, é que aquela população de estudantes que não se declaravam em nenhuma categoria racial, em 2015, ela era de 30% de um universo de aproximadamente 8 milhões de estudantes em cursos presenciais. Em 2019, ela caiu para 17%. Isso é um dado interessante, porque demonstra que essa comunidade acadêmica, que não custa lembrar, é uma comunidade formadora de opinião, é uma comunidade como o próprio Delcana de Sinaliza, Training e Sinaliza, é desse meio acadêmico que sairão os CEOs, sairão os gestores das empresas, prioritariamente. Essa comunidade começa a ter uma percepção da relevância de afirmar a sua ancestralidade ao longo desses cinco anos. Por essa variação percentual, para mim, isso fica muito claro. Os 30% que não declaravam ancestralidade, não declaravam raça, esse número caiu para 17%. Agora, quando a gente faz um raio-x em cima dos que se declaram pretos e índios, os números são bastante assustadores. São bastante assustadores, porque hoje, no universo, pegando agora para o censo de 2019, dos estudantes que se identificam como 43% como pretos brancos, apenas 7% se identificam como pretos e índios. Não é 1% desses 7%. E os pardos, há uma acontecidação a ser feita aqui, se autodeclaram pardos, eles saltam de 22% em 2015 para 19% em 2019. Perdão, para 31% em 2019. Isso parece ser uma migração quase que proporcional àqueles que não se declaravam em nenhuma categoria racial e passam a se declarar. Então, o brasileiro começa a se identificar nessa população, nessa amostragem da população que é o meio acadêmico, ele começa a se identificar como uma miscigenação racial na sua base, na sua herança ancestral. Então, quando nós pegamos esses números e analisamos, considerando que a população brasileira é formada prioritariamente por negros ou descendentes de negros, a partir do momento são 56% da população que é composta por negros, nós temos aí na academia 43% dos que se declaram brancos em 2019 contra 38% dos que se declaram negros, agrupando aí pardos e pretos. Ou seja, a universidade brasileira ela ainda é um ambiente em que você não tem uma relacionalidade, não tem uma proporcionalidade entre os assentos acadêmicos ocupados por brancos e negros e a pirâmide social brasileira na questão étnica. Então, tentando completar uma raciocínio, o que fica claro para a gente aqui? Se a obtenção de um diploma, como sinaliza a New Grand Training, é uma condição primordial para que o indivíduo consiga alcançar posições de alta gestão nas empresas, quando nós olhamos para dentro da academia, a academia é prioritariamente branca. Ou seja, essa população negra não tem as mesmas possibilidades, em termos percentuais e estatísticos, de conseguir um diploma do que a comunidade branca. Há que se ressaltar, há que se ressaltar, esse é um dado que tem que ser trazido muito a coisa aqui, e parabéns à Universidade do ABC, porque ela é um exemplo nisso, as universidades federais têm um papel importante na questão da inclusão em função da política de cotas, e as particulares também por conta de programas como o ProUni, que possibilita a camada das mais pobres da população atingir os bancos universitários. Mas a pirâmide ainda é uma pirâmide invertida. Nós ainda formamos mais brancos do que negros. E, para finalizar o meu raciocínio, esses dados que eu compartilhei com vocês são relacionados apenas a alunos que frequentam cursos presenciais. Hoje, em 2019, no sexto de 2019, 2020 é publicado no próximo ano, é aproximadamente uma população de 8 milhões e meio de estudantes. Desses, 6 milhões e meio estão nas instituições privadas, do ensino superior, que absorvem 75% dessa comunidade, dessa comunidade, 25% são nas federais. E as federais com as suas políticas inclusivas, de cota, são as que acabam absorvendo mais essa população de negros e partos desse processo. Então, é um destaque que vale a pena ser feito aqui. E, portanto, complementando, eu comentei nisso, respondendo de uma forma mais direta à sua pergunta, quando nós somamos essas questões estatísticas, ou seja, o negro tem menos oportunidade de acender a obter um diploma de ensino superior. Quando a gente considera o racismo estrutural que existe dentro das empresas, diante de tudo que nós já conhecemos, ouvimos, e já foi até discutido aqui. E uma baixa percepção, agora falando como avaliador, de que, embora as universidades introduzam a questão do ensino e da história da cultura afro-brasileira dentro dos seus projetos pedagógicos, apenas por força da lei, a gente observa que as universidades não tratam isso como uma prioridade, exceto, como exemplo, a própria Federal da ABC, nós temos um cenário que é desfavorável para que o negro obtenha o diploma de ensino superior e consiga, de fato, alcançar posições de alta gestão. Muito obrigada, professor. Ficou claro que as barreiras são muitas, que não basta a inserção da história, dos conteúdos que vão ajudar esses estudantes a entenderem um pouco a história e a cultura afro brasileira, mas é importante uma atenção constante nessas ações afirmativas para que esses alunos possam acender e dar continuidade aos estudos. Como colocou bem o professor Marcos, os programas de concessão de bolsas que possam apoiar esses alunos nas escolas particulares têm também um papel fundamental na linha de dar oportunidade para esses alunos. Eu gostaria de voltar um pouco para o mundo corporativo, para a gente ir fechando o raciocínio e endereçar uma pergunta para a nossa painelista Judite, quais são as principais barreiras que negras e negros encontram para a ascendência no mundo corporativo? Às vezes, fica parecendo que o nosso painel está com um olhar muito pessimista, mas eu acho que é o momento da gente refletir e trazer essa reflexão para esse nosso ambiente e que para além disso a gente possa falar um pouco das ações que vão fazer sair dessa pauta só de reflexão para uma pauta de ação, que eu acho que esse fórum também precisa endereçar essas questões. Judite, por favor. Sim. Há múltiplos fatores que contribuem ao, eu diria, ao desfato na América do Corpo. da América do Corpo. Eu acho que, first, there's a pipeline challenge, que é, are we reaching out to the right folks in the pipeline? Sometimes, quando a gente look at our strategies for attracting folks into our organization, we'll just post, rather than being proactive and making an outreach to different groups that we want them to apply for our jobs, that we want them to be part of our organization. If we haven't been proactive to that outreach, and especially when it's a group where they haven't had large numbers in our organizations, there might be a perception that they shouldn't apply because they're not wanted. So that's certainly one factor. A second factor is oftentimes when individuals enter an organization, they might be the first, they might be the only person like themselves on the team. And it's a lot of weight being the only black person on a team. And so they face the weight of stereotype, which some people have unconscious stereotypes because of the things that they've seen in the media, because of things they might have heard, and they make assumptions about what they think people are capable of, what they think leaders look like, what they think success looks like. And then another factor is oftentimes we get access to employment because of our networks. So someone already has a job at an organization, at a company like SAP, and someone says, hey, she would be great for this job, and suddenly I get a call. Well, if you are part of a group where you haven't had access to those networks, and we see that the access to networks for black employees tends to be lower because there haven't been as many, they don't get those calls, they don't get those recommendations, they don't get that informal tap on the shoulder. And then I would say one of the last factors is if you want to believe in your own success, it's really important that you see someone who looks like you who is successful so that you understand what the path is and that you have access to mentorship and sponsorship to get there. And we also see that with our black employees, and this is true in the U.S. as well as in Brazil, they might not have access to the role models and the mentors and the sponsors that they need to be successful once they are in our organizations. So I think there are multiple factors that can create some barriers for success. Thank you, Rajiji. It's quite interesting to hear you, Judith, this work that you develop in the SAP is a kind of mission to make the world work better. And enches our eyes of orgulho, of satisfaction, of to see how things can be molding, and how we can help negros and negras to have an ascension. Especially when we talk about technology, technology, that for a woman, it's more difficult to do It's very interesting. Thank you. But we need to move on a little bit more. Professor Acácio, you would want to talk about the challenges dos desafios e importância do fórum, como você tinha sinalizado no final da sua fala? Pode ser agora? Gostaria, gostaria sim. Eu coloquei o fone para ver se melhora um pouquinho. Você me ouve bem? Estou ouvindo muito bem. Ótimo, perfeito. O professor está falhando agora, parece que está tendo um certo delay. Tá, então acho melhor ir sem o fone. Sim, eu quero retomar alguns aspectos, alguns elementos trazidos da minha rápida introdução e também fazer coro com aquilo que o colega trouxe. Nós temos um desafio muito grande, e se olharmos os dados, os dados apresentados pelo colega, especialmente como eu estou em uma universidade pública federal, os dados do perfil de CENTE de 2018, ele revela dados bastante interessantes que mostram que nós temos uma revolução em curso. mas essa revolução, ela ainda não é, ainda não está suficientemente estruturada. O que eu quero dizer com isso? Nós conseguimos perceber que nos últimos anos, um pouco pela força da lei da 12.711, que é chamada popularmente de lei de cotas, nós invertemos aquilo que tínhamos até então, se olharmos as realidades e as origens das estudantes e dos estudantes. Nós passamos a ter uma maioria de mulheres na universidade, nós passamos a ter uma maioria de negros também na universidade, mas isso ainda é uma revolução em curso. Por que ela é uma revolução em curso? Porque essa lei tem apenas 10 anos, quer dizer, desculpe, ela vai completar 10 anos em 2022, já existem alguns movimentos que querem a revogação dessa lei, e essa lei é a única possibilidade que nós temos, pensando enquanto política afirmativa, de fazer uma mudança estrutural. Então, a questão trazida aqui pelo fórum é de juntar esses dois universos, de pensarmos as universidades, sejam elas públicas, sejam elas privadas, e as empresas. Então, nós discutimos muito o acesso, e no caso das universidades públicas federais, através dessa lei da 12.711, depois a permanência que está vinculada aos programas, aos programas que tornam possível que um menino que vem de uma renda de famílias com renda per capita de meio salário mínimo, o que é um absurdo, consiga permanecer na universidade. Mas aí nós temos que pensar a pós-permanência, né? A pós-permanência está diretamente ligada à possibilidade de criarmos programas que tenham conexão entre o programa da universidade e o programa das empresas. Logo, é importante que as empresas, como foi feito na mesa anterior, compreendam como é que o racismo se articula, e consigam criar programas, consigam criar projetos de acolhida dessa população que, muito embora muito qualificada, vão enfrentar as barreiras impostas, colocadas por uma sociedade que se estruturou racialmente, de uma sociedade que impede que um contingente muito grande de jovens, pelo fato de serem negras, serem negros, ou por serem pessoas transgêneras, ou por serem refugiados, ou qualquer outra condição, ou pelo simples fato de serem mulheres, não sejam aceitas nesse mercado. Então, existe uma mudança em curso, mas essa mudança ainda é muito lenta, né? Eu vou citar aqui como exemplo o fato de que, nesse momento, estamos discutindo o orçamento de 2021, que já tendo sido sinalizado um corte de 18% no orçamento de 2021 nas universidades federais. Se isso, de fato, se efetivar, a maior perda que teremos será exatamente nos programas de permanência, ou seja, a universidade pública, a universidade privada também, mas aqui eu vou falar especificamente da universidade pública, ela precisa cumprir um papel social, ela precisa mostrar o papel que ela pode ter nessa transformação. E aí, nesse diálogo com as instituições privadas, nesse diálogo que não pode ficar resumido a ter uma vaga, a ter duas vagas, para mudar estruturalmente algo que se constituiu em 500 anos de exploração, não serão apenas 10 anos de cotas, como também de lei de cotas, como também não se fará apenas pela ação de uma pequena, de uma ou outra empresa. Nós temos todos os dados mostrando que estudantes que chegam na universidade em situação de muita desigualdade, quando a universidade investe nesses estudantes, investe nessas estudantes, nós temos um impacto muito grande. E aí, o que eu percebo, não é o impacto na vida da menina, de uma menina ou de um menino. Nós estamos falando de uma situação que é bastante interessante, que é como a universidade acaba operando uma transformação, uma mudança na vida da família dessas meninas. e desses meninos. Então, isso associado à possibilidade de um mercado de trabalho que entenda a questão racial, que entenda que é necessário criar programas específicos. Vou dar aqui um exemplo. Quando eu disse, respondendo à questão anterior, que nós temos alunos que são bilíngues, alunos poliglotas, e, por outro lado, nós temos alunos que dominam como única língua o português, nós temos que dizer que existe uma desigualdade muito grande aí, mas que a universidade também não consegue dar conta de resolver todas essas desigualdades. Então, quando uma empresa abre uma vaga e ela, muito embora, tenha colocado que está abrindo vagas para estudantes negros, ela faz uma exigência de inglês, do domínio da língua inglesa, do amplo domínio da língua inglesa, ela está, desculpe dizer, mas não vou dizer que ela está brincando de fazer ação afirmativa, mas eu vou dizer que ela não está muito antenada àquilo que, de fato, pode ser uma política afirmativa um pouco mais completa. Então, a empresa, numa articulação da universidade, ela pode cumprir um papel de já ajudar a formar esses talentos. O que nós temos na atualidade, e aí pegando os dados que o colega trouxe, nós temos talentos sendo desperdiçados, porque nós temos meninos e meninas que não chegarão à universidade, quando chegam à universidade não conseguem permanecer na universidade e nos últimos anos nós vamos tendo também uma perda dos investimentos feitos nas universidades públicas, nas universidades privadas, o que vai revelar esse quadro em que, no geral, nós não vamos encontrar lideranças, lideranças negras nas empresas, como também não vamos encontrar lideranças negras nas áreas intermediárias. A mudança disso passa pelo fortalecimento de um diálogo um pouco mais franco entre as empresas e as universidades, e fazendo, lembrando o que o colega disse na mesa anterior, inclusive para acabar com essa ideia de que é possível buscar talentos apenas em algumas universidades. não, os talentos estão em todas as universidades, então, esse diálogo passa por não apenas ir buscar os talentos, mas entender o próprio funcionamento da universidade. Por outro lado, o papel nosso dá, enquanto gestores das universidades, é de apresentar a universidade de uma outra maneira. Termino essa questão dizendo, vejam o papel que as universidades têm tido nesse momento que nós estamos falando da pandemia, nesse momento que fica muito evidente aquilo que já sabíamos, que as populações negras, as populações pobres serão as mais atingidas pela pandemia. Então, qual é o papel da universidade em se antecipar nesse sentido, tentando fazer com que essa articulação torne a vida dessas meninas, e aqui eu falo no coletivo, das famílias dessas meninas, das famílias desses estudantes de uma outra maneira. É por isso que eu digo que é uma revolução em curso e ela não pode parar. Para que ela não pare, nós temos que ter esse diálogo e esse diálogo tem que envolver também a sociedade civil. A sociedade civil tem que entender e um aspecto muito simples de tudo isso é de trabalhar na outra ponta, dizendo, olha, é possível sonhar? Sim, é possível sonhar. E aí, o nosso papel enquanto gestores é de tentar administrar e fazer com que esses sonhos possam também acontecer. Muito obrigada, professora Cássio. Professor, é bastante interessante, né, na medida que a gente consegue estabelecer essas parcerias entre as empresas e as universidades, nós estamos garantindo que esse aluno continue cursando essa graduação. A Fundação Dom Cabral já ajudou a conceder oito mil benefícios para alunos em escolas particulares. Nós só conseguimos manter esses alunos sem repetência e sem evasão na medida que a gente foi aos poucos entendendo que era muito importante para esse aluno participar de um programa de estágio como uma forma de garantir os rendimentos para a família durante esse período. Então, a importância da sua fala no sentido de que não adianta só a concessão do benefício de bolsas, é para além disso. A gente precisa cuidar da família e a gente precisa ir para além disso. Como que nós mantemos esse aluno com uma pequena renda, nem que seja com uma renda de estágio, porque o estágio é muito importante para a formação do aluno, para a formação profissional, mas esse aluno que vem de uma situação extremamente carente, ele precisa desse recurso para se manter. A Fundação Dom Cabral está desenvolvendo uma metodologia baseada numa experiência da Costa Rica que é de oportunidades para todos. é um programa que começa analisando o perfil daquele funcionário que tem um salário mais baixo, mas não basta analisar aquele funcionário e aquele perfil, o que é possível fazer para alavancar esse desenvolvimento. A grande maioria desses colaboradores que tem um salário um pouco mais baixo são funcionários negros. Como que a gente apoia e acelera o desenvolvimento e a ascensão desse colaborador? É lançando também um olhar para a família. Essa metodologia vai estar disponível em pouco tempo para que a gente possa disponibilizar para todas as empresas que tiverem interesse. Mas nós precisamos voltar aqui um pouquinho mais, dar continuidade. Eu gostaria de trazer aqui uma pergunta para o professor Marcos. você, professor, é reitor de uma das universidades mais respeitadas do Brasil e que a gente observa que a presença de negros e negras é quase inexistente na área de medicina e em outros cursos também como engenharia e isso reflete no mercado de trabalho e nos cargos de direção na área hospitalar. Como que a gente pode mudar essa realidade? Como a gente pode contribuir para que esses jovens frequentem os cursos de medicina, os cursos de gestão hospitalar e que possam ser lideranças importantes na área de saúde? Bom, excelente pergunta, Nádia. Reforçar aqui mais uma vez com vocês a importância da nossa instituição que está participando desse fórum para poder discutir com vocês e além de discutir nos colocarmos à disposição para no futuro tornarmos aqui em Vassouras, criarmos aqui em Vassouras um polirradiador de ações que contribuam com a causa em prol da diminuição das discrepâncias raciais que existem no Brasil. Bom, eu, de novo, eu como engenheiro que sou não consigo raciocinar sem colocar número na história. Eu respondo a tua pergunta primeiro de uma forma muito objetiva em números com os seguintes números para vocês. Existem hoje no Brasil 357 faculdades de medicina espalhadas em diversas instituições do Centro Superior dentre públicas e privadas. A maioria se encontra nas instituições privadas 68%, como falha a memória. Dessas 347 cursos de medicina ofertam 45 mil vagas por ano. Pode parecer uma primeira análise que ingressar 45 mil alunos em cursos de medicina por ano pode parecer um número grande para quem está analisando no primeiro momento. Só que segundo relações obtidas a partir do Diretório das Escolas de Medicina a relação candidato vaga média para acesso ao curso de medicina média é de 23 candidatos por vaga foi de 23 candidatos por vaga em 2019. Multiplicando isso pelas 45 mil vagas o que a gente chega no número aí é em torno de 1 milhão e 30 mil candidatos para disputarem 45 mil vagas em escolas de medicina. Ou seja desses 1 milhão e 35 mil candidatos que disputam vagas em escolas de medicina e essa relação nas públicas o professor Acasso com certeza tem essa visão muito clara também ela é muito mais disputada se eu citar por exemplo a USP aqui como exemplo a última última vestibular da USP para medicina a relação candidato vaga foi 90 para 1 a média portanto em 23 o que leva esse número de 1 milhão e 35 mil candidatos em 2019 para 45 mil vagas terminado o processo seletivo o que nós temos é uma população de 990 mil estudantes que não conseguiram entrar em cursos de medicina somando um pouco aí entendendo a lógica de oferta e procura a gente começa a entender uma questão muito clara a gente tem que ser muito transparente em relação a isso a medicina se tornou no Brasil um curso altamente elitizado porque há um funil muito grande com o acesso a essas vagas e esse funil não se baseia só no conhecimento que o aluno traz se baseia nas questões de base no ensino básico que ele teve na formação que ele teve para disputar essa vaga e não é novidade para ninguém que as populações negras pretos pardos índios estão nessa base da pirâmide social e não conseguem disputar em pé de igualdade com esses brancos que possuem condições para ter um ensino melhor para ter uma educação formal ensino básico e médio nos cursos para a gente falar melhor então o acesso é restrito que existem poucas vagas para comparar já terminando o meu raciocínio eu já me puxava para ele aqui porque diz que eu falo muito é capoeira não tem jeito não é cara se a Cássia me entende perfeitamente a gente fala muito então vou condensar aqui só para título de comparação existe hoje no Brasil 2.500 faculdades de administração de empresas que é um dos cursos também mais procurados com 2 milhões de vagas ofertadas ou seja o problema da medicina na minha visão é muito claro é uma questão de oferta e procura existem poucas vagas de medicina disponíveis no Brasil existem poucas escolas de medicina disponíveis no Brasil isso não vai se resolver rápido não é um problema de solução rápida e aí para finalizar eu vou só para dar uma panorâmica para vocês entenderem a dificuldade a abertura de uma faculdade de medicina ou aumento de vagas é um processo extremamente complicado de administração da educação que regula e restringe muito isso a minha instituição agradeço o elogio por sinal agradeço realmente o elogio tem uma das melhores escolas de medicina do país nós temos um hospital que é referência na região que atende milhões de pessoas por ano não é um número exagerado é um número comprovado de estatísticas na saúde nós fazemos a gestão de um hospital de uma cidade vizinha ou seja temos campo de prática de sobra para alunos de medicina então temos uma das melhores escolas de medicina com um dos melhores corpos docentes temos estrutura de primeiro mundo de qualidade temos espaço ocioso e condições de ter mais alunos de medicina e nós não conseguimos aumentar a despeito do que se entende como autonomia universitária nós não conseguimos aumentar dependemos do trivo legal e regulatório pesadíssimo do MEC então fazendo uma matemática simples eu já concluo a minha resposta porque existem poucos gestores em posições em empresas da área hospitalar incluindo hospitais porque se formam poucos médicos e porque se formam poucos médicos porque existem poucas vagas existem poucas escolas e nossa educação dificulta muito o acesso desses estudantes dessa população que por ano aí beira novecentos de alunos que ficam fora do processo para que eles consigam atingir e ocupar uma parte de medicina então concluindo a resposta quando a gente pega a base do problema e chega no topo não existem CEOs porque existem poucas vagas de medicina e comparando com o que o professor Acácio falou que eu já falei na resposta anterior quando você pensa que o negro já tem uma dificuldade estrutural conjuntural para conseguir vagas de uma forma geral em cursos superiores imagina quando você restringe isso a pouquíssimas vagas para atender a demanda que existe hoje na sociedade brasileira não é um problema de solução rápida mas complementando a tua pergunta como mudar essa realidade primeiro atacando as questões de base para tudo que já foi dito quebrar diminuir preconceito racial provocar sim no ambiente universitário a convivência de negros e brancos pretos pardos índios e brancos para que essas diferenças no ambiente acadêmico eles possam se olhar onde em olho conviver diariamente e se entenda e saia dali nessas futuras lideranças e formadores de opinião que ocuparão posições de gestão nas empresas uma visão clara de que não é cor da pele de que não é diferença racial que vai tornar um profissional mais ou menos apto a ter um cargo de gestão muito obrigada professor ficou bem claro que existe também uma questão de qualidade do ensino básico do ensino fundamental principalmente porque a maior parte da população negra está inserida nas escolas públicas agora é muito interessante porque a Fundação Dom Cabral como uma escola de negócio isso reflete inclusive na educação executiva eu fui a primeira mulher negra a participar de um programa de conselheiros na Fundação Dom Cabral e quando a gente fala de mulher isso ainda a estatística ainda é menor então assim como que a gente vai conseguir com essas ações das universidades das empresas levar para a capacitação de executivos negros e negras lideranças representativas do mundo corporativo eu acho que muito precisa ser feito e é claro as parcerias podem ajudar a endereçar uma parte desses obstáculos nós estamos aqui infelizmente caminhando para o final eu gostaria de deixar esses momentos finais para que vocês façam as considerações e também se despeçam da nossa audiência nós precisamos encerrar daqui a alguns minutos podemos começar com você Judite Aca Thank you So first I want to thank you for inviting me and having me on this panel it's been really interesting to listen to what my colleagues have said in the university space and especially in thinking about how we all need to work together I think is one of the things that I will be taking away from this I think that the idea of universities and companies working together closely to make sure that we're thinking about you know the students in the university having access to the jobs in our organizations that there's a partnership and that there's a way that we can think about what are the standards that we're applying and the fact that some of our supposedly objective standards are having the impact of disenfranchising folks who have been long disenfranchised because they haven't as you said had access to the same type of primary education that might have prepared them for the university that might then prepare them for work in our company so i think it's really what i'm taking away is this idea of thinking holistically not just about hey we want to hire the graduates at the end but how do we invest in partnerships with universities and even earlier to think about early skills in primary education so that the workforce changes you know and 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 that it's a long-term investment that we all need to make together. Muito obrigada. Professora Cássio? Eu quero novamente agradecer o convite a oportunidade de dividir essas experiências com colegas mais uma vez parabenizar as organizadoras organizadores aí na figura do nosso colega Maurício Maurício Pestana eu certamente depois vou querer falar um pouco mais com cada uma de vocês eu acho que nós temos muito a construir coletivamente né a questão envolve inúmeros e variados compromissos eu acho que nós temos que construir um pacto e eu vou usar uma frase é hoje conhecida por todas nós conhecida de todos nós que a vida das negras importam então construir um pacto em torno da ideia de que vidas negras importam então se isso for levado é com seriedade nós vamos ter que fazer juntamente com essa frase uma defesa das políticas afirmativas o que significa por exemplo uma defesa do sistema único de saúde não dá para dizer que é antirracista e ser contrário ao SUS essas coisas parecem que não não se juntam né lutar contra o racismo estrutural contra o racismo institucional contra o racismo ambiental também e nós precisamos ter cada vez mais programas de acompanhamento dos estudantes especialmente desses estudantes que estão aqui no foco das nossas discussões que são os estudantes pretos pardos estudantes indígenas e de outras minorias também a universidade pode ser e todas nós que passamos pela universidade sabemos que ela pode ser um um espaço de transformação mas ela também muitas vezes se constitui como um espaço extremamente árido e um espaço pouco acolhedor é nós precisamos ter não apenas lideranças negras e nervos nas empresas mas nós precisamos ter lideranças com consciência racial e com desejo de ver a mudança acontecendo né o que significa dizer de ter pessoas extremamente compromissadas nós não podemos correr o risco de ter agora por meio das políticas afirmativas ou de qualquer outra política uma uma população que consiga chegar alguns espaços mas que não tenha consciência da necessidade de continuar lutando pela transformação desse grande grupo é que hoje nós sabemos de mais de 56 pessoas que se auto declarar de mais é 56 por cento da população brasileira se auto declarando negras e negros né por outro lado faria uma aqui uma uma chamaria atenção para o fato de que muitas candidatas e candidatos que sempre apareceram como brancos é candidato agora a a nessas eleições apareciam como brancas e brancos hoje é também que começam a se dizer negros então nós temos aí um conjunto de coisas essa mesa precisaria ter pelo menos mais duas horas para conseguirmos tratar mais profundamente de algumas questões mas eu agradeço e parabenizo mais uma vez muito obrigada professora Cássio eu acredito que a gente conseguiu endereçar questões importantes né ajudando a nossa audiência a tirar só da convicção e talvez levar para algumas ações professor Marcos Soares por favor seus comentários finais mais uma vez agradecer pela pela participação aqui pelo convite realizado pelo Maurício Pestana agradecer os colegas de painel que é um debate riquíssimo bastante interessante espero que a gente tem contribuído muito para que essa população que está nos assistindo e se sensibilize cada vez mais para essa questão que está sendo debatido aqui eu tenho uma frase que eu uso eu pego emprestada do reitor que é presidente do curso do Conselho da Universidade Brasileira acho que é uma frase bem interessante né e o professor Hamilton Moyes se eu não citar o Hamilton Moyes aqui ele vai ficar triste comigo porque ele que fez a ponte para eu ser convidado a fazer parte do painel com vocês que é o seguinte nós estamos no mesmo mar mas em barcos diferentes né fazemos parte da mesma frota porém em barcos diferentes cada um tem a sua missão cada um tem a sua função cada um tem o seu espaço a ser ocupado para que o objetivo dessa guerra dessa batalha que é vencer de uma vez por todas o preconceito que é estrutural na sociedade brasileira seja vencida e finalizando o convite né a gente tem muito orgulho aqui da nossa cidade Vassouras para quem não sabe foi uma cidade mais importante do ciclo do café e nós temos aqui também um dos heróis locais que povoam o imaginário do vassourense seja ele branco preto pardo índio ou os que não se declaram há uma personagem local que é o Manoel Congo que foi uma personagem importantíssima na luta pela causa dos escravos negros no Brasil né o Manoel Congo é nosso é de Vassouras a história dele está aqui nós temos muito orgulho dessa dessa raiz e fico convido para que vocês nos conheçam ou seja vão ser muito bem recebidos pela universidade pela cidade muito obrigada Judite muito obrigada Cássio Marcos Soares foi um prazer tê-los aqui conosco nesse painel eu também gostaria de colocar a Fundação Dom Cabral à disposição de vocês é uma instituição de educação executiva que há 44 anos cuida do desenvolvimento de lideranças empresariais no Brasil é considerada a nona melhor escola de negócio do mundo pelo jornal Financial Times isso é motivo de muito orgulho pra gente mas tem um outro orgulho muito grande né nós temos um outro orgulho muito grande que é a Fundação acabou de lançar um centro social né pra dar pra ampliar sua atuação social a Fundação agora não atende somente o topo da pirâmide mas nós estamos assumindo um compromisso de atender a base da pirâmide então coloco a Fundação também à disposição de vocês eu tenho certeza que vamos poder trocar um pouco mais refletir um pouco mais em torno desse tema eu acredito que a nossa missão de cada um cada um no seu navio né professor cada um no seu navio eu tenho certeza que nós vamos trabalhar todos pra fazer o mundo melhor né pra que a gente dê oportunidades pra todos eu acho que esse é o nosso principal objetivo é levar essa frota pra mesma direção cada um no seu navio mas pelo menos assumindo a mesma direção eu agradeço muito o convite do Maurício eu agradeço muito a toda a nossa audiência e eu gostaria de dar alguns recadinhos finais né este foi só o primeiro dia do nosso fórum amanhã nós estaremos de volta às 16 horas a transmissão continua sendo feita pelo portal Terra e os links das redes sociais né já foram disponibilizados aí no nosso chat nos comentários né esperamos todos vocês amanhã às 16 horas pra gente dar continuidade ao nosso segundo fórum eu tenho certeza que as colocações de vocês as considerações, as ações e os exemplos vão com certeza estimular a nossa audiência e aqueles que ainda não acreditam que a diversidade ela faz todo sentido se não é por convicção pelo menos por conveniência nós temos dados de que as empresas que têm na sua atuação a diversidade como carro-chefe apresentam os melhores resultados o importante é que a gente continue nessa luta que a gente continue apoiando as ações afirmativas seja por convicção, seja por conveniência eu tenho certeza que cada um de vocês faz isso por plena convicção e é dessa forma que nós vamos construir um mundo melhor muito obrigada pela presença espero todos vocês amanhã às 16 horas um grande abraço um grande abraço até logo o mundo já vinha mudando e vai continuar a mudar as transformações foram aceleradas e diante de tanta incerteza uma certeza é preciso reaprender ao longo da vida também fomos desafiados a nos reinventar mas a nossa tecnologia é a aprendizagem é ela que regenera, adapta e transforma entregamos novos formatos e novas maneiras para ser relevante diversas organizações e profissionais confiaram na FDC para buscar novas respostas líderes que não esperam o melhor momento para agir mas criam esse momento empresas que estão influenciando a construção de um novo mundo nossa equipe sentiu, evoluiu o propósito iluminou nossos professores continuam sendo mestres em ensinar compartilhar e também em aprender a pandemia deixou mais evidente que precisamos uns dos outros articulamos uma grande rede pela prosperidade renovamos nossa crença de que não basta ser uma das melhores escolas de negócios do mundo é preciso ser uma das melhores escolas para o mundo Fundação Dom Cabral para ser relevante em setembro de 1996 foi lançada a revista Raça ao longo desses mais de duas décadas de existência a publicação se tornou um dos maiores fenômenos editoriais do país estudada no Brasil e no exterior todos os trabalhos acadêmicos da revista levam a um só caminho a raça teve um importante papel de mudança de paradigma na estética do negro seja no cinema, no teatro, na TV alterando significativamente a forma visual com que o negro se relacionava com a moda com a estética enfim, influenciando a sociedade no geral parabéns revista Raça que venham mais décadas de plena prosperidade parabéns à comunidade negra brasileira feliz aniversário revista Raça parabéns revista Raça muita saúde muita felicidade é com muita alegria que eu dou os parabéns para revista Raça parabéns pela importância de vocês para as nossas vidas parabéns beijos, amor e axé vamos celebrar que tem 24 anos parabéns à raça por ser tão importante e tão necessário para morrer uma publicação direcionada ao povo negro a raça não é só uma revista ela é um fôlego que é dado nos corações negros e brancos nos corações brasileiros são 24 anos estou aqui de coração comemorando o João Posse um beijo enorme para todos vocês que fazem da revista esse sucesso que é e sempre um grande vida longa a rede da raça um beijo enorme para vocês e obrigado parabéns à nossa raça que sejam muito a rede da raça então é possível que sejam mais 24 possibilidades 300 anos de vida que a gente construa na história desse país viva a revista Raça e aí tem a sua viva a revista Raça os viva a revista Raça a revista Raça a revista a revista Raça